Olá! Unidade 6. Vamos começar a unidade 6 com o tema Visual Arts, Artes Visuais. Qual é o lugar da arte? Qual é o lugar para a arte? O lugar que representa a arte? Então aqui nós temos algumas imagens e embaixo nós temos os objetivos, os objetivos ligados ao capítulo. O que você precisa realmente de fato saber o capítulo, o que ele traz, o que você precisa saber desse capítulo. Então aqui nós temos... Talk about different kinds of art. Falar sobre diferentes tipos de artes. Read and express opinions. Então ler e além disso expressar opiniões. Use English to express and read. Use English to about the importance of art. Usar o inglês para mostrar a importância da arte. E por aí nós vamos. A intenção é que nós consigamos falar sobre arte de uma forma bem tranquila. Então aqui nós temos, por exemplo... Deixa eu só colocar na página... Page 70. Página 70. Na página 70 nós temos a primeira questão. Check what piece of art above are more appealing to you than discuss your choice with classmates or classmates. Ok? Eu vou colocar aqui... Qual dessas artes aí ela mais me representa? Eu vou colocar... Esta aqui. Ok? Ok? Eu vou colocar... Esta aqui. Por que que eu vou colocar isso? Ok? I think this art is more interesting because I like colors. I like painting. Ok? Então assim... Por que que eu escolhi essa? Porque eu acho, né? Interessante. Eu acho a mais interessante comparado as outras. E eu gosto de cores. Gosto de pintura. Então eu gosto dessa imagem aqui. Tá? E aí você pode colocar isso aqui. Visual art and letter art, for example. Ok? Ok? And... I will see pictures. I will see text. About art. Ok? About a piece of art. I don't know. Um pedaço. Esse piece of art, tá querendo trazer informação da arte. Porque information, ela não tem plural. Não tem a palavra informations. Por isso que coloca a piece of. Como se fosse a piece of information. Tem algumas informações, né? Some information. Algumas informações. E a palavra information, ela não tem plural em si, tá? Quando coloca a piece, né? Pieces. São pedaços. Como se fosse divisões, né? Daquilo ali. No caso da arte. Aqui nós temos a rupestre, né? Nós temos aqui desenho, pintura e por aí vai. Então aqui você escolhe uma, né? E aí tem a segunda questão. Do you know? Você sabe? Any other artists? Você conhece? Porque noas deve saber ou conhecer. Você conhece algum outro artista ou artistas? Or other works. Ou outros trabalhos. Of art similar to the ones from the image. Com as similares desta imagem aí. Você conhece? Então aqui tem. Who? What are they? Where did you see them? Quem? What are they? Quais são eles? Where? Onde? Where did you see them? Onde você viu? Porque did representa o passado. Onde você viu? Viu quem? Estas artes. Ok? Os viu, né? Se for colocar ao pé da letra que está errado fica viu eles ou elas. Ok? Aqui embaixo na questão 3. Nós temos. With a classmate choose two pairs of images from activity one and compare them. What are the similarities and differences between them? Ok? Então assim, por exemplo. Nós temos aí na questão 3. Use of color. Uso da cor. Uso da cor eu colocaria a letra G. Né? Vou colocar aqui a letra G. E vou colocar aí a letra... H. G. I. H. Então eu quero colocar aí na verdade o que que é similar. Similars are colors and the shape, shape e a forma. A. And difference. O que que tem de difference? O que que tem de difference? The colors. The colors. Two. Because... Hum, vou colocar aqui. Não vai ser aqui na frente. Because... This picture... This picture. Has... A lot of different colors. Ok? And... Some shapes. and this this one okay and has around maybe 10 colors in colors in the forms the shape are similar okay and this aren't similars aren't similars composition techniques motives feeling they evoke então aqui nós vamos colocar composição né técnicas motivos motivacionais ou que tem algum motivo em si e que provocam algum sentimento né que atinge que evoca algum sentimento então qual é a imagem qual é a comparação né feita quais são as imagens e você vai me falar aí é o que é similar e o que é diferente em cada uma beleza então aqui convém é pessoal esse aqui só foi para dar o exemplo vou colocar mais um vou colocar referente a feelings they evoke quais os sentimentos que ela consegue atingir então deixa eu escolher uma imagem vou colocar a letra d rock paintings é toca do bolqueirão da pedra furada são raimundo nonato no piauí picture taken em novembro em 2013 essa imagem foi tirada novembro de 2013 então vou colocar essa e vou colocar a letra c o me da primeira coisa que eu vou fazer eu sei que esta imagem e essa imagem elas são imagens essa imagem ela não é antiga mas o desenho é antigo né a arte que representa nessa imagem de Então, eu vou colocar assim, both are ancient, and each one, each one, cada uma, each one has, tem different histories, tem histórias diferentes, ok? And the letter D, I can see a drought that represents that age, ok? Eu consigo ver aí a imagem que representa o momento, né? A idade, a década. In the letter C, I can see texts, ok? Eu consigo ver textos about the history, né? History, sobre a história. Beleza? Então, coloquei a comparação aí, a D e a C. E aí vocês vão comparando, tá bom? Uma com a outra. What are the reasons for art? Quais são as razões? Why is it important? Por que que a arte, ela é importante? Think of the pictures above and make a list. Pense de acordo com as imagens lá cima, né? E aí você vai fazer uma lista, por que que é importante? Quais são as razões? Vou colocar aqui a primeira importância. I think art, eu acho que a arte, né? Make us, faz com que nós, né? Can see the world. Eu vou colocar com outros olhados, né? O por que que a arte é importante? O que reflete diretamente em nossas vidas, tá? E aí eu vou deixar a terceira opção pra que vocês concluam, tá beleza? Page 7, 2, 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 o livro tá, tá diferente, o livro tá, 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 Esporto, tá, 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 tá. Mas é isso aí, ó. Então, aqui nós temos, ó. Talk to your classmates and ask them to read some of their answers to the question you make the report. Primeira coisa, nós vamos tentar aí traduzir essas frases Vamos tentar traduzir essas frases Então aqui, por exemplo To link with the divine, art is a kind of religion Então aqui coloca o quê? É uma maneira de você se juntar, de linkar mesmo com o divino Art, a arte, is a kind of religion É um tipo de religião Então quer dizer que kind significa tipo Próximo I believe it's because Eu acredito Deixa eu ler uma partilha depois de volta I believe it's because art is the best way for people to express themselves Então aqui, ela coloca o quê? Ela acredita que a arte é a melhor maneira, the best way É a melhor maneira, é o melhor modo das pessoas se expressarem Qual tipo de arte? A dança, a música, a escrita, a pintura e por aí vai O desenho, tá? Be creative, ser criativo And relieve stress E aí você também vai se... Vai aliviar, né? Ficar mais aliviado do estresse It can be pira-peric E isso pode ser terapêutico Art is revolutionary A arte é revolucionária It can change the world Ela pode mudar o mundo Because we can express our feelings in our... Ok, vou voltar Porque we can express Nós conseguimos, né? Nos expressar Our feelings Através dos nossos sentimentos Ok? And our thoughts E dos nossos pensamentos Through art Através da arte Essas duas palavrinhas aqui Elas parecem... Parecem demais, né? Só que o som é diferente Então, thoughts Pensamentos And through Através Certo? Art is important Because we need to grie Our world would be grie And sadder without it A arte é importante Porque nós necessitamos Nós precisamos de beleza Our world Nosso mundo Old be grie Ele seria mais cinzento And sadder E mais triste Without it Sem isso Vou parar aqui Só pra falar um pouquinho Do grie E sadder Lembrando que aqui É uma comparação Quando coloca o ER Está indicando a comparação De superioridade Só lembrando Seria mais cinza Seria mais triste Né? Sem medo Então, só pra relembrar aqui Que esse uso do ER No adjetivo curto Tem o som aí O significado de mais Né? Próximo Porque a arte O que a arte faz O que a arte faz O que nós consigamos pensar Né? É um excelente De entender a história É uma excelente Maneira De entender a história Porque as artes São parte da humanidade Actually They are What make us a human Aren't they? Porque as artes Elas são parte da humanidade Actually They are What make us a human De fato Na verdade São elas Essas artes Que fazem com que nós Nos tornemos Humanos Aren't they? Não é? Art unites people A arte Ela une as pessoas Transcending Cultural difference Isso faz transceder O que? Diferenças culturais Beleza? Então aqui São sentimentos São situações Frases voltadas Pra arte Né? Como se fosse Pensamentos De pessoas diferentes Beleza? E aí ele pega Read some people Answers To the questions Inactive Reform Then check The options That are Similar to yours Continua sendo Resposta pessoal Lá, né? Sexta questão Read a quote From American Artist Edward Hopper Then choose Posible Substitutions For the Highlighted World Eu tenho Eu tenho uma palavra Highlighted Sublinhada Destacada Né? A tradução mais concreta É destacado Está em brilho maior Highlighted World Palavra destacada E eu quero saber Qual palavra vai substituir Essa que está em destaque Que é o it Tá bom? Então aqui eu tenho If I could say It in words There would be no reason To faint Se eu pudesse Dizer isso em palavras There would be no Esse no Está representando A negação do would Pode ser o would Not O'dent E também pode ter o no Então aqui There would be Seria Como tem no Não seria Ou não estaria Não teria Não estaria Não seria A razão Da pintura Ou do pintar Ok? Colocando ao pé da letra Se eu pudesse Dizer isso em palavras Eu não estaria Colocando essa razão Na pintura Não estaria pintando Mais ou menos isso Então aí eu quero Colocar If I could say Everything In words Se eu pudesse dizer Todas as coisas Em palavras Ok? Ok? Encaixa If I could say How important art is Se eu pudesse dizer O quão a arte é importante Certo? And If I could say How lonely I am How much I love you My necessary for me My thoughts and feelings Anything Anything Bora ver se o anything Encaixa Porque até agora Aqui todos encaixam Até porque é a resposta pessoal Você vai escolher a sua If I could say Anything Se eu não pudesse falar nada Também encaixa E o I can Também encaixa Então aqui na verdade É a resposta pessoal Faça o seguinte Monte a sua frase Veja a frase Veja a frase que você Prefere De todos aí Tá? Qual é o objetivo? Que você substitua a palavra I E coloque outra no lugar Ok? Essa é a questão 5 Questão 6 Desculpa E aí a gente termina Esta parte aqui Do capítulo 6 Até Seja bem E aí